Senhor, quem contigo caminha anda na luz e não conhece as trevas. Renuncio a todas maneiras pelos quais o inimigo insiste em me tirar a paz, o meu assossego. Eu não permito de hoje em diante ver ou escutar o que não existe. Minha mente eu celo com poder as bênçãos do Senhor, protegendo das fantasias e indecências de minha imaginação, lavando com o sangue do cordeiro. Fique liberta de todo assalto, ataque do maligno, meu ouvido guardado de todas palavras má. Obrigada Jesus, porque o Senhor me liberta. Vejo, ouço apenas o que o Senhor permite e que toda honra e glória é de nosso Deus.